Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso joguinho de plataforma e agora a gente vai estar adicionando sons, finalizando aí né, aqui a gente tem três sons, vamos criar aqui os ponteiros para direcionar e o fluxo de dados para os nossos áudios, vamos criar aqui uma matriz de 13 por 15 e tipo char né, ela vai estar trabalhando junto com os nossos blocos, a gente vai fazer um sisteminha de mapa né, vamos organizando nossos objetos na tela, eu vou apagar aqui o last for aqui a exibição, vou recortar ele, vou criar uma função chamada blocos e vou colocar lá dentro para poder ficar mais simples, declarar aqui a função, aqui embaixo eu vou criar ela, tipo void né, blocos, e aqui dentro a gente vai colar o mesmo sisteminha, só que eu mudei uma coisinha aqui né, que é essa linha do if, depois eu vou explicar, vamos testar para ver se não atrapalhou em nada, beleza, tá funcionando da mesma forma, pulando, beleza, bom agora aqui em cima a gente vai criar uma outra função e vamos chamar de mapa, ela vai gerar o mapa dos nossos itens né, então vamos colocar lá embaixo de novo, e tipo void, que ela só vai exibir, na verdade se chama procedimento né, tem a função, que é o mesmo método do do Java e tem o procedimento, que é uma função sem retorno, ela não devolve nenhum valor, só faz o que tem que fazer, vamos criar uma outra matriz de 13 por 15, se chama map, para mudar o nome um pouquinho, a gente organiza ali os nossos itens, simbolizados por valores né, colocar tudo aqui com 0, são 13 por 15, e o sisteminha é assim, desse jeito que a gente declara, a gente visualiza como vão ficar os objetos né, nas imagens, agora fazer colunas e linhas, são 13 linhas, 15 colunas, deixa eu contar aqui, é fiz uma a mais, só apagar né, apagar uma coluna de cada, beleza, agora a gente vai estar adicionando mais dois laços fortes, para poder fazer a contagem, a distribuição dos objetos, dos valores, a gente já fez isso em um outro joguinho, mas foi com desenho né, agora a gente está fazendo com imagem, talvez no futuro eu faça aí um Pac-Man, aqui com o Allegro, eu fiz com outras linguagens, mas com o Allegro ainda não, porque agora eu quero fazer a animaçãozinha dos fantasmas, que é bem complicado, mas fazendo devagarinho a gente consegue, vamos exibir o mapa né, se acaso o valor do mapa não for 0, se for 0, ele não vai exibir nada, o bloquinho com a sua janelinha na posição x, ele vai ser igual ao valor que está ali dentro do mapa, multiplicando o comprimento do objeto né, ele vai fazer o próximo objeto, eu estou tirando o menos 1, porque o laço for, ele não começa por 1, ele começa por 0 né, vizinha, deixa eu colocar aqui entre parênteses, para não dar nenhum erro, ele vai resolver a expressão do meio, entre parênteses primeiro, é só, depois eu vou fazer um tutorial sobre isso, na verdade isso é matemática né, porque o computador ele é matemática, ele trabalha com números binários, mas a regra é a mesma, embaixo aqui, se for 0, o bloco vai lá para o out né, vai para o menos 500, vai ficar escondido, se for 1, ele vai ser exibido, vou remover um ali né, que é o menos 1, que é para poder, aqui em cima eu vou colocar eles em sequência, e o que que seria isso? Seriam essas imagens que estão aqui embaixo ó, 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, então o valor que eu colocar ali, vai ser o objeto que está desenhado, deixa eu criar a variável out né, ela está aqui, mas ela tem que existir lá em cima, de tipo inteiro, igual a menos 500, politicamente incorreto né, mas funciona, vamos fazer assim, aqui a variável i, vai estar multiplicando pelo tamanho de cada bloco, que é de 50 pixels, e aqui embaixo, em cima do island, a gente vai colocar, vamos chamar o mapa né, vamos chamar a funçãozinha do mapa, vamos ver, vamos fazer um teste, belezinha, funcionou, está ali em cima, todos os nossos itens na sequência né, e aqui aparece, agora é só utilizar a criatividade aí, desenhar o nosso mapa, colocar os nossos objetos, desenhar mais objetos ali no nosso, na nossa foto, esses daqui vão estar interagindo com o personagem, fazer um teste aí ó, nosso personagem interagindo aí com os blocos, pulando, subindo, tá mudando, tá mudando mais um pouquinho aqui, e criou mais um nível, belezinha, só que aí não dá para ele sair daqui né, Beleza, agora vamos adicionar sons para o nosso jogo, chamar o som aqui, logo de início, a introdução, chamei de fase, destruir nossos áudios, é, chamar o som do pulo, e aqui eu vou colocar um sisteminha, para quando ele estiver caindo né, se o caindo for falso, ele não está mais caindo, e eu tenho velocidade Y, então ele vai chamar o som de cair, né, o cai, Beleza, deixa eu mudar o mapa aqui mais uma vez, vamos chamar aqui o áudio, e a gente pode estar vendo aqui um erro comum né, eu estou dando o endereço errado, eu tenho que colocar o endereço do, da pastinha, o pessoal deparar com esse erro, já sabe que é algum arquivo que não está sendo encontrado, vou fazer o teste para ver como é que fica, A gente pode observar que ele não está andando sobre a escada, né, e nem sobre a pedra, Por que é isso né, vamos estar olhando aqui, o if que eu coloquei, né, que se é, a posição do mapa nos retornar o valor 6, ou o valor 8, o que está embaixo não vai acontecer né, só se for falso, então vamos ver o que é esse 6 e este 8, aqui no nosso mapa, a gente vê que o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a nossa escada, e o 8 ali é a pedra, o certo mesmo, devia ter colocado ali a folha né, vou alterar aqui que é o 10, então beleza, se ele passar aí algum desses dois objetos, ele não vai interagir, ou a gente pode fazer uma interação diferente, vou colocar aqui, colocar o 8 por 10, e aqui no mapa eu vou chamar, vou posicionar aqui a nossa planta né, colocar ela aqui, vamos ver, fica ali ó, e ele não interage com ela, e vem com a escada, e vem com a escada, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.